Já estamos de volta com o Bando Cidade ao vivo, uma hora e vinte e três minutos. Na tarde de ontem, uma loja de embalagens plásticas que fica ali na Avenida Presidente Vargas, no centro de Rio Verde, acabou pegando fogo. As chamas de grandes proporções davam para ser vistas de qualquer parte e região aqui da cidade de Rio Verde. O Paulo Vitor Fagundes vai trazer mais informações para a gente. Ele esteve por lá ontem à tarde e agora traz para a gente mais detalhes, se alguém se feriu nesse incêndio, quais foram as possíveis causas e qual que é a situação. Boa tarde para você, Paulo. Traz mais informações sobre esse caso. Pois é, viu, Romulo? Boa tarde para você e também para vocês que acompanham o Bando Cidade Interior através da TV Sucesso. Romulo, felizmente, nesse incêndio aqui, ninguém se feriu. O bombeiro militar chegou a precisar ali de socorro do Corpo de Bombeiros, principalmente da Unidade da Boa, desde ontem, por ter inalado de fumaça aqui. Mas ele recebeu o atendimento médico e foi liberado na manhã desta sexta-feira. As causas desse incêndio aqui ainda estão sendo investigadas. Uma vez que o incêndio ocorreu por volta de duas e meia da tarde de ontem, ou seja, da última quinta-feira. Aproximadamente três camadas de bombeiros foram necessários para fazer ali, conseguirem aquetar as chamas aqui, que eram intensas. Inclusive, por isso, a gente entrava tanto pelas nossas câmaras, quanto também que circularam nos redes sociais, a gente consegue ver o tamanho das chamas, a quantidade de fumaça que a gente vai errou por aqui, por conta desse grande incêndio. A gente observa agora, nesse momento, inclusive, o Corpo de Bombeiros aqui, fazendo a retirada de todas as coisas. Ele está indo até resfriando parte da estrutura, pelo que sobrou. A gente observa que foi bastante destruído esse ponto aqui, que é um ponto de comércio, uma loja de estofados que funcionava aqui há pelo menos 20 anos, neste mesmo ponto, aqui no centro da cidade de Rio Grande, na Avenida Presidente Vargas, chegando ali na Avenida João Belo, próximo também ao Jardim Goiás. Vale lembrar também que nós estamos em um ponto da cidade que fica próximo à unidade de pronto atendimento aqui da cidade de Rio Grande do Jardim Goiás, porque, obviamente, possibilitou o rápido socorro ao bombeiro militar, que foi solicitado pelas fortes fumaças aqui nesta loja de estofados. Como eu disse mais uma vez, é bom a gente lembrar que as provas do incêndio ainda estão sendo investigadas. O proprietário aqui desse estabelecimento, nós conversamos com ele ainda ontem, ele disse que acredita que tudo possa ter acontecido por conta de uma fiação que ele precisava trocar, mas isso ainda não foi confirmado. Ainda está sendo feito todo um trabalho da polícia técnico-científica, a fim de descobrir o que de fato aconteceu nesta loja, que ficou ali completamente destruída por conta do incêndio. O Corpo de Bombeiros agora realiza ali os últimos trabalhos, a fim de resfriar todo esse estabelecimento, e como a gente veio pelas imagens, ficou completamente destruído. Mas felizmente não houve danos mais sérios a vítimas, ninguém se feriu no momento do incêndio. Havia apenas um funcionário que estava justamente aqui neste balcão e conseguiu sair aqui desse ponto sem se ferir. Nós continuamos aqui mostrando para vocês ao vivo como é que está neste exato momento aqui toda a situação dessa loja que ficou completamente destruída aqui na Avenida Presidente Vargas, na próxima a Vão Belo, no centro da cidade de Rio Verde. Volto com você aí no estúdio, Romulo. Obrigado, Paulo Vitor, pelas informações desse caso que aconteceu na Avenida Presidente Vargas. A polícia científica com certeza vai fazer a investigação para também levantar aí o que aconteceu nesse incêndio, mas o prejuízo aí ainda bem que foi apenas material. A gente pede para que Deus possa abençoar, para que esse empresário consiga recuperar aí o prejuízo, mas o melhor de tudo é que a vida deles foram protegidas. É o principal, a vida é o bem mais precioso, que poderia ser preservado ali e foi preservado. Questão material, Deus vai abençoar para ele recuperar, com certeza. Vamos lá para o Dinamite Supermercados, aproveitar as ofertas. Nesta sexta-feira tem promoção nas sete lojas do Dinamite Supermercados. Hoje você vai poder ir à loja e aproveitar as ofertas do Dinamite para o final de semana. Hoje, sexta-feira, tem morango bandeja, 200 gramas ou uva niagra rosada, R$ 4,99. Lombo ou costelinha suína, só R$ 17,99. Tem também oferta para você do granito bovino, R$ 24,99. A 100 com osso, R$ 13,99. E não para por aí não, tem café Rio Verde, apenas R$ 17,99. E ainda você pode ir nas sete lojas do Dinamite e concorrer a um carro novo. Isso mesmo, promoção você de carro novo no Dinamite Rede de Supermercados. Você vai na loja do Dinamite a cada R$ 80,00, comprando ali três produtos das empresas parceiras, você recebe um cupom para concorrer a um Renault Cardia zero quilômetro. Vem para o Dinamite, é barato mesmo. Avenida Atlântica Maurício Arantes, a Avenida Rua Avelino de Faria, na Vila Olinda, tem também na Rua Coronel Vaiano, no bairro Medeiros, a Avenida João Paulo I, no Laranjeiras, e também na José Gonçalves Ataídes, no bairro Solar dos Ataídes. Loja também no bairro Martins, na Rua Bahia, e loja do Dinamite, no Gameleira, na Avenida Flamboiã. Dinamite é barato mesmo? Corre para a loja! Você tem contato com o seu pai? No próximo domingo você estará ao lado do seu pai? Você vai conhecer a história agora de dois homens que amam o pai de forma incondicional, mas a distância os impede de demonstrar esse amor com um simples abraço. Vem cá e fecha comigo, porque a reportagem é de Paulo Vitor Fagundes, imagens de Adelton Santos e Alessandro Siqueira, na tela do Bande Cidade. O amor de um pai supera a distância? E o amor de um filho conhece limites? Há quatro anos o Fábio conhece a distância do tempo, o tempo que naturalmente levou dele o homem que por 52 anos ele chamou de pai. Estava sempre do lado ali no Alpendre, conversando com ele, ele contava muitas histórias, adorava ouvir meu pai. Então, sinto saudade disso, das histórias que a gente contava, sempre contando as mesmas histórias e ria como se fosse a primeira vez. Então, isso tem feito falta ainda hoje, ter ouvido meu pai e ter a oportunidade de ouvir meu pai mais uma vez. Mas, como eu falei, sou feliz, grato, pelas histórias que ele me contou, pelos caminhos que ele me mostrou. Então, isso faz uma falta danada. Essa parte eu sinto falta. Ele foi embora com 80 anos, né? Então, ali, muito presente, muitas histórias eu ouvi dele, né? Então, eu aprendi a contar a história, amar a história através do meu pai. No próximo domingo, a distância que separa o plênio de seu pai é a geográfica. Uma distância de mais de 9 mil quilômetros. Mas isso é pouco, perto do amor que ele sente pelo seu Carlos. Mas sempre bate aquela saudade forte. Com isso, você vai tentando ser forte, tentando pensar que no próximo vai dar certo, que no próximo vai dar certo. E acaba que a gente fica longe muitos anos. Tem quase 20 anos, mais de 20 anos que meu pai está na Bélgica. Alguns momentos eu estive presente com ele lá, morei com ele. Aí foi o contrário, aí foi o dia das mães que eu passei longe. Então, isso, a gente vai se adequando do melhor jeito possível. É através de vídeo, através de fotos, através de ligações, chamadas de vídeo, para amenizar essa saudade. Esse vai ser o quarto dia dos pais que o Fábio celebra a memória do seu Jairo. Uma memória que lhe faz questão de ter. A lembrança dele é sempre presente, né? Ele partiu para o plano espiritual, mas ele está sempre presente conosco. Em lembranças, em saudades, tudo. Esse é o quarto dia dos pais sem o seu Jairo, né? Ele foi embora em junho de 2001. Logo em seguida, em agosto de 2021, ele já não estava conosco, né? Nós estamos num momento já da saudade gostosa, né? A gente sempre lembra do seu Jairo de uma maneira diferente. Não vai ser diferente nesse domingo, dia dos pais. Vai ser, como sempre foi, na casa da mãe, né? Agora está a mãe, os filhos se reúnem lá, conversamos todos. E com certeza, o assunto será seu Jairo. E sim, com saudade gostosa, né? Seu Jairo está presente conosco, Mesmo não estando presente, fisicamente falando, né? O Plínio ainda consegue falar com o pai todos os dias. Mas falar sobre o pai é fazer o amor transbordar. Eu posso falar de te amo, eu agradeço por tudo, sabe? Porque meu pai fez muito minha vida, cara. E faz até hoje. Para mim, para o meu irmão, para a minha família, né? Para os meus filhos hoje, porque é o neto dele, então... Eu só tenho gratidão, cara. Gratidão muito eterna pelo meu pai, até pela minha mãe também, né? Minha mãe e meu padrasto também não deixam de ser também um segundo pai para mim. Amar nem sempre é estar. Amar é simplesmente continuar em pensamento. Mas amar pode ser também o simples gesto de falar o que sente antes do tempo ou da distância. Então eu penso assim, as pessoas que estão perto, mesmo que às vezes achem que não está ali, não está afim de falar, ou tem vergonha, ou achem que vai... Sei lá o que pode pensar, eu acho que tem que falar, cara. Tem que falar, tem que falar, eu te amo, você é tudo na minha vida, você sempre fez tudo por mim, te agradeço por tudo, pai. Tudo que aconteça, o que acontecer nesse momento, eu sempre vou te amar e sempre vou ser um filho muito grato. Abrace enquanto atento, né? Eu tenho muita saudade de abraçar o meu pai, né? Porque, como eu disse, já faz três anos que ele partiu ver seu quarto, deus pais, que ele não estará presente fisicamente, mas com certeza espiritualmente ele estará sim. O maior presente é estar presente. Essa é a mensagem. Tudo é incerto, menos o amor de pai. Ou melhor, tudo é incerto, menos o amor de filho. Que orgulho! Eu não sabia, é o meu irmão, gente. A história que ele contou aqui é do meu pai. E eu não sabia que ele estava na reportagem. A gente tem muitas matérias que a gente não tem acesso, a gente vê aqui quando está no ar. E realmente tudo o meu irmão falou, né? Meu pai é um orgulho, uma alegria, tristeza às vezes. Não vou chorar. A tristeza às vezes dá distância, mas o orgulho é muito maior, né? Como o meu irmão disse aqui, essas lágrimas do meu irmão mostram. A tristeza às vezes está longe, mas a alegria e o orgulho de saber quem ele é, né? Quem é o pai que nós temos. E é só gratidão a Deus pela honestidade e pelo batalhador que é. Meu pai está com 63 anos. Nesse momento ele deve estar em alguma obra lá na Bélgica trabalhando. E ninguém tira isso da cabeça dele. A última vez que ele estava aqui há poucos meses. Falei, fica aqui, pode morar aqui comigo aqui em casa. Tem a casa do meu irmão também. Falta de casa aqui não vai ser. Falta de amor não vai ser. E meu pai já bancou e sustentou a gente por tantos anos. Até isso, se você quiser descansar, porque está na hora do meu pai descansar. É assim que eu falo para ele. E falei essa semana, inclusive. Mas a humbridade dele é tão grande que ele se vê ainda na responsabilidade de ainda querer cuidar dos filhos. Mesmo nós já temos aí a nossa família sendo adulta, ele ainda vê ali a vontade de querer cuidar e proteger os filhos. E querer ter a independência dele também. O qual a gente respeita. Mas a gente quer ele perto também. E se Deus quiser até o final do ano ele volta. Mas, como disse a história ali, a gente tem casos, como do nosso personagem que perdeu o pai fisicamente, mas que fica aqui. Vai aquele encontro que eu falei agora há pouco. Para aqueles que perderam o pai, dentro do coração ele fica vivo sempre. Se é um amor verdadeiro, esse amor não morre. E para quem tem o pai ainda, diga. Seja por mensagem, por vídeo, seja através de uma ligação, se tiver a oportunidade de estar perto, abraça, beija. Cuida. Eu falo que na vida a gente tem duas coisas que não dá para substituir. Aliás, são três. Pai, mãe e filho. São coisas que não são substituíveis. Eu vejo muita gente, não existe nada insubstituível. Existe. Eu acho que pai e mãe são insubstituíveis. Eu tenho essa visão. Eu, para mim, são insubstituíveis. Seja o pai de sangue, a mãe de sangue, ou a mãe de criação, o pai de criação. Eles não são substituíveis. E eles vivem sempre. E eles têm um poder de um amor que fica ali eterno. Às vezes a gente perde alguém que a gente gosta. Pode ser ali um amigo, alguma coisa assim. E algum dia, outro, você pode até esquecer daquela pessoa. Agora, quando você perde ali o pai, a mãe, o filho, eu tenho certeza. Não tive, graças a Deus, eu não tive nenhuma perda nesse sentido. Mas eu tenho certeza que é difícil. Um filho esquecer do pai, esquecer da mãe. Uma mãe ou um pai esquecer do filho que se foi. Então, são amores eternos. E valoriza muito isso, porque acho que é algo que não volta. Então, o tempo é hoje. A vida é hoje. E eu vou de encontro novamente aquilo que eu falei lá atrás. A gente tira tempo na vida para ir em um velório, para ir em uma UTI de hospital. Mas a gente não tira tempo para as pessoas que a gente ama. E o tempo passa. Está a lar de dedos e o tempo passa. Sim? Ah. Não chegou o áudio aqui? Eu não sei, mas é meu pai que está aí na tela. Não está chegando o áudio aqui para mim. Não estou ouvindo. Não estou ouvindo. Não está chegando o áudio. Mas já vi que é o meu pai aqui, né? Já vi que tem alguma coisa aí. Assim que tiver o áudio, eu faço questão de ouvir e ver. Essa foto aqui, para você ver, também vivencia coisas especiais, experiências que ele vivencia lá também. Isso aqui é no meio do mar, no oceano. Você olha para o lado ali e vai ver só a água. Ele foi pescar com um grupo de amigos lá na Bélgica. E olha aqui o que tem ao redor, só a água. 10 graus. 10 graus, né, Plínio? 10 graus. Primeiro que eles estão aqui, esses casacos aqui tudo. Temperatura máxima de 10 graus. Mínima chegava ali a quase 1 grau. E foram pescar em alto mar. Uma das coisas que fica na memória também, né? Ele está vivenciando muita coisa, muita experiência também. Que eu até contava aqui na última vez que passou por aqui. Como, por exemplo, sabe aquele Rio Sena? Que está lá nas Olimpíadas de Paris. Que está dando até algumas questões lá de polêmica. Agora está poluído, que está poluindo. Meu pai já pôde navegar por ali também. E foi uma coisa marcante para ele. Então, quem que não quer? A gente fica vendo ali aquela história toda, né? Coisas que ele pôde vivenciar por conta dessa experiência aí que ele vive fora. E não. Ia falar agora, Caio. E aí é uma coisa que meu pai gosta tanto, que é pescar. E é uma das coisas que eu quero fazer. Se Deus quiser, ele volta mais breve para a gente fazer isso, essa pescaria. Porque ele gosta de pescar. Romulo, você gosta de pescar? Não, eu não gosto. Mas meu pai já fez tanta coisa que não gosta por mim. Pelo meu irmão. Ou você acha que alguém gosta... de ficar sozinho? De ir para um lugar onde está só você e Deus? Estar com Deus é maravilhoso. É a coisa mais perfeita que tem. E é o que mantém ele, né? E é o que mantém ele. E eu estou falando isso para dizer para você valorizar o seu pai. Por mais que ele tenha algum defeito aí, seja... Ah, eu não dou bem com o meu pai. Qual que é o defeito que ele tem? X. E o seu? E o seu? É que às vezes a gente olha muito defeito, né? Às vezes eu não tenho uma boa relação com o meu pai, com o meu pai de criação. Porque ele é assim, assim, assado. E você? E você? Como você é? E não é só você, Júlio, que sente falta de mim. Eu também sinto falta de vocês. Meu pai, quando foi embora para a Bélgica... Às vezes as pessoas pensam, vai lá para a Europa, vai viver vida de rei, né? Meu pai, quando foi embora para a Bélgica... Sabe como que ele matava a fome? E ficou calado, sem contar para ninguém? Com água e pão velho. Pão adormecido que ele ganhava. Ficou escondido tudo isso da gente. Para não fazer a gente sofrer. Limpava a privada para poder ter onde ficar e o que comer. São coisas que um pai verdadeiro faz. Pelos seus filhos. Hoje, graças a Deus, a situação é bem diferente. Mas, mesmo assim, ainda estamos longe. Qual que é o recado que meu pai tem aí? E não é só vocês, meu filho, que sentem falta de mim. Eu também sinto falta de vocês. Essa distância que está entre nós aqui. Mas, meu pensamento está aí, voltado em vocês, 24 horas. Quanto tempo é longe um do outro, né? Nós nunca passamos o Dia dos Pais juntos, depois que eu vim para a Europa. Mas, agora, em breve, se Deus quiser, eu vou estar por aí para nós ficarmos juntos. Mas eu estou aqui, o coração apertado. Vontade de estar junto com vocês. Tenho certeza que vocês também queriam estar junto comigo. Mas, o mais rápido possível, a gente vai estar junto, né? E o Dia dos Pais é um dia muito especial. Então, nós temos que sempre ficar perto um do outro. Um grande abraço, beijo com Deus. Eu amo vocês, tá, meus filhos? Também te amamos muito, Pai. Muito orgulho, muito orgulho também do Senhor e do grande Pai que o Senhor é. Para nós é um motivo de alegria. E que você também possa aproveitar o máximo aí do seu Pai. Chega de tristeza, de chorar. Na verdade, nem é tristeza. Esse choro aqui é de emoção. É de vitória também, porque passou por muitas dificuldades, mas hoje ele conquistou o que ele queria, né? Conseguiu aí seus objetivos e é um grande vencedor. E a gente também é para aproveitar um pouco mais esse amor intenso que o Pai tem por cada um de nós. Aproveita o seu Pai, ame ele, beije ele. Aproveita cada instante, cada segundo, porque o dia, o minuto, cada instante da nossa vida é precioso, tá bom? Paisão, te amamos. Deus abençoe o Senhor sempre, viu? E para todos os pais aí, mais uma vez, continua a nossa homenagem daqui até o final do jornal, mas parabéns pelo dia de vocês. Vocês que são pais de coração também. Pai não é só quem faz, não. Fazer tem muitos que fazem. Agora, ser homem e ser pai de verdade são poucos. São poucos. Por isso que a gente tem que valorizar aqueles que são. Você na Band 99561013. Bora para a tela? Então bora rodar a vinheta e vim para a tela com você na tela da Band. Estamos de volta na tela da Band com a sua participação aqui, ó. Pode encher a tela aí para as fotos aparecerem bem grandes aí na tela. do nosso telespectador aí com os seus papais, né? Tudo de bom aí para todos os papais. Muita saúde e paz. A Ivone mandou aí, ó, o papai dela. Parabéns, Ivone. Parabéns aí ao papai. Manda para a gente aí o nome dele, para a gente mandar um grande abraço para ele, um beijão no coração. Mas que Deus dê muita saúde para ele. É o melhor presente do dia dos pais. Com certeza a gente pode pedir para todos os pais, né? Mais mensagem na tela. O Márcio, boa tarde, feliz dia dos pais. Infelizmente o meu já em memória. Foi um grande pai e amigo. Mas com certeza a história dele permanece com vocês, né Márcio? Com certeza a história que foi escrita, essa jamais será apagada. Deus o tenha e dê muita saúde e paz para você e para a sua família aí, viu? E que os ensinamentos dele sejam grandes exemplos para vocês. A Vanessa Araújo mandou aí o Messias e o Tiago. Papai e filho aí juntos, corajosos. Deus abençoe vocês, Messias e Tiago. Papai e filho. Homenagem aí da Vanessa também. Deus abençoe. Muita saúde e paz para vocês, tá bom? Tem mais mensagem na tela? Primeiro dia dos pais sem ele. O Hélder mandou aí do seu Pedro. Ô Hélder, mas que Deus conforte o seu coração, viu? E com certeza, Hélder, o seu amor por ele é algo que jamais vai morrer. Vai ficar infinito, né? Então aqui nessa data, você pode se encher de força, de energia, de alegria, por saber que esse sorrisão aí, que o seu papai e o seu Pedro tinha, possa permanecer vivo aí na sua mente e no seu coração, tá bom? Com certeza o que ele mais gostava de ver era você feliz. Todo pai quer ver o filho feliz. Então que cada momento de felicidade aí seja também um momento de lembrança do seu Pedro, viu, Hélder? Deus abençoe você. Muita saúde, paz e alegria. Obrigado pela mensagem, pela participação com a gente. Também tá na tela. Boa tarde, o Romulo, meu marido, o Edmar e nossos filhos, Cristiane, Gabriel e Cecília. A neta. Que coisa boa, Patrícia. Parabéns pra toda a família aí. Parabéns, Edmar. Deus abençoe, viu? Muita saúde, paz e alegria pra você e toda a família. E que o seu Rio Verde, o nosso Esporte Clube Rio Verde, possa trazer muitas alegrias esse ano, viu, Edmar? Se Deus quiser, conquistando aí o acesso. Deus abençoe você. Feliz Dia dos Pais. Deus te abençoe. Maria da Vitória mandou aí o maridão com o filho, com a filha, né? Deus abençoe. Muita saúde, paz e alegria. Deus abençoe vocês, viu? Feliz Dia dos Pais. Tudo de bom. Feliz Dia dos Pais pro meu esposo, o Santos. Ô, Santos, Deus abençoe você. Feliz Dia dos Pais. Muita saúde, paz e alegria. E que Deus te dê muita coisa boa na sua vida sempre, viu? Te proteja contra todo o mal. Grande abraço, Santos. Rafaiane. Olha a Rafaiane aí, ó. Rafaiane e o Pai José Vitorino. Te amo, papai. Eita coisa. Tá novão o paizão, hein, Rafaiane? Tá novão o seu José Vitorino. Deus abençoe ele. Dê muita saúde, paz e alegria pra ele e pra todos vocês, viu? Feliz Dia dos Pais, seu José Vitorino. Oi, tio Romulo. Aí tá meu papi, Josias. É, no dia que nós fomos na loja de ursinho de pelúcia. Amo muito meu paizão. Aí, você ficou mais feliz ainda, né, Radassa? Parabéns aí pelo seu paizão e parabéns, Josias. Você tem uma filha maravilhosa. Uma criança que sempre participa com a gente aqui, né? E sempre faz questão de falar do papai, de falar da família, né? Uma coisa muito bonita que eu vejo na Radassa. Não conheço pessoalmente, mas cada mensagem que ela manda aqui eu vejo que é uma criança já muito bem instruída, muito bem cuidada e muito bem educada. Parabéns, viu, Josias? Com certeza você é um paizão e com tudo isso tem esse grande respaldo e essa grande resposta aí por parte do amor da sua filha. Deus abençoe. Camille. Boa tarde, Romulo. Gostaria de desejar um feliz Dia dos Pais ao meu pai Romero. E agradecer por ser um pai maravilhoso e por tudo que já fez e faz por mim. Ô, Romero, Deus abençoe você. Parabéns, viu? Parabéns, Camille, pelo pai que você tem. Que Deus possa abençoar você e que os ensinamentos do seu pai possam ser aí grandes instrumentos na sua vida para as suas conquistas e seus sonhos se tornarem realidade. Tá, Camille? Deus abençoe você e o paizão também, seu Romero. Olá, Romulo. Marcela do Portal dos IPs. Estou mandando a foto minha e do meu pai também. Chama Marcelo. A foto antiga e atual. E desejaram um feliz Dia dos Pais para ele. Olha aí que legal. Bacana, Marcela. Ótima foto. Lindo isso. Para mostrar ali o amor de pai. Desde pequenininho até maior, né? Deus abençoe você. Olha aí, ó. E atual também. Que coisa boa. Os anos passaram, mas o amor continua, né? O amor sempre intenso, né, Marcela? Que é o principal. Parabéns a você e ao seu Marcelo também. Por esse dia tão especial que é o Dia dos Pais. Parabéns, seu Marcelo. Vamos para... Daqui a pouco para mais uma série. Daqui a pouco nós vamos para mais uma série aí de fotos, tá bom? Vamos trazer agora o recado da Impacto Prime. E já, já a Boteca dá sucesso, hein? Já são 1h50, já? 13h50? São 13h50. Vamos, daqui a pouco, já que a Boteca dá sucesso. Vamos falar agora da Impacto Prime. Bora aqui, ó. Hora de falar... Perdão. Hora de falar da Impacto Prime. Que tem sempre uma loja pertinho de você. Uma loja que pode te ajudar a trocar o pneu do seu carro, o amortecedor, a pastilha de freio, parcelar tudo em até 10 vezes sem juros, te dar um alinhamento 3D grátis, facilidade para você agendar o horário através do 0800-1075-75. E, além de tudo, loja perto de você, em Tumbiara, na Avenida SANS Dumont e aqui em Rio Verde, na Avenida Universitária do Jardim Presidente. Tem sempre uma loja perto de você e lojas modernas, com equipamentos de última geração e o atendimento profissional personalizado para te atender. Pensou, pneus? Pensou? Isso mesmo que você respondeu. Pensou, Impacto. Vem para a Impacto Prime! Impacto Prime! O homem foi preso nesta sexta-feira, hoje, suspeito de participar de um latrocínio aqui em Rio Verde. Fecha aqui comigo, deixa eu chamar o Paulo Vitor, que tem mais informações deste caso. Paulo! Pois é, viu Romulo? Além deste homem que foi preso na manhã desta sexta-feira, nessa operação da Polícia Civil, através do grupo de repressão a crimes patrimoniais, outras duas pessoas já haviam sido presas ali pelo envolvimento na morte do caseiro Francisco de Assis, de 59 anos de idade, morto no dia 27 de maio, na zona rural aqui da cidade de Rio Verde, viu? Vale lembrar que esse caso chamou bastante atenção também, porque o caseiro teve o corpo abandonado ali na propriedade rural e acabou tendo o que sobrou sendo devorado por porcos ali daquela região, viu? Este homem foi preso na manhã desta sexta-feira, a terceira pessoa presa pelo envolvimento nesta morte e também passa a ser investigada agora pelo crime de furto a um cemitério aqui da cidade, onde, segundo informações iniciais, ele estava residindo há bastante tempo, viu? Saia do local, do cemitério, durante a manhã, quando acordava e retornava no final da noite para dormir neste cemitério, onde aproveitava e praticava pequenos furtos, viu? Agora ele passa a ser também ali, depois de ser localizado pela Polícia Civil, passa a responder também pelo crime ali de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, uma vez em que esse caseiro, que trabalhava na propriedade rural há aproximadamente 13 anos, foi morto ali, apauladas dentro desta fazenda, ali, para que o pessoal pudesse roubar, furtar aqueles objetos de dentro desta propriedade. No dia em questão, além de terem matado o Francisco Assis, de 59 anos de idade, as três pessoas levaram também vários objetos, como, por exemplo, uma motosserra, uma arma de fogo, um compressor de ar e um ar condicionado também, além de várias outras ferramentas utilizadas no trabalho nesta fazenda, nesta propriedade rural, aqui na zona rural, próxima à cidade de Rio Verde, viu? Agora essas três pessoas passam a responder aí pelo crime de homicídio triplamente qualificado e também pelo crime de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, além deste homem preso na manhã desta sexta-feira, responder pelo crime de furto qualificado a um cemitério aqui da cidade de Rio Verde e agora pode também responder pelo crime ali de, por velipendiar, né, isso é, por ali adulterar cadáveres, abrir túmulos para pegar algumas coisas, pequenos objetos ou outros objetos ali aqui na cidade de Rio Verde, nesse cemitério. Vale lembrar que essas investigações continuam, a operação deve continuar ao longo de todo o final de semana porque a Polícia Civil não descarta ali a participação de outras pessoas nesses crimes, viu? Volto com você aí no estúdio, Romulo. Obrigado pela sua participação, o grande Paulo Vitor Fagundes, que cara vagabundo cafajeste. Isso aqui foi uma das coisas mais nojentas que a gente vê aí acontecendo e que infelizmente é a realidade. É, cometeu esse crime e aí esse homem foi mastigado pelos porcos, uma coisa triste. É difícil, é difícil. O que você tá vendo aqui, ó, são animais ao encontro de devorar uma pessoa. Promovido por um outro ser, que eu não posso chamar de pessoa nem de ser humano. Por um indivíduo, que é esse monstro aqui, que não pode viver em sociedade, né? O ser nojento desse tem que ficar atrás das grades. Vou pro intervalo rapidinho, depois do intervalo a gente vem pra parte alegre do programa com o Boteco da Sucesso! Um boteco sem cover artístico, sem 10%, só alegria. Não tem confusão, não tem briga, é só coisa boa. Tá preparado? Então vem com a gente. Olho no olho que depois do intervalo tem mais. Até já! Tchau, tchau!